Olá galerinha da Prof. Cris! Oi mamãe, oi papai! Tudo certo por aí? Espero que sim! Hoje eu tenho uma música muito legal para vocês. Quero ver todo mundo dançando junto com a Prof. Cris. E ela começa assim. Vou obedecer, vou obedecer o papai e a mamãe, eu vou obedecer. Vou obedecer, vou obedecer o papai e a mamãe, eu vou obedecer. Se a mamãe mandar escovar os dentes, eu vou sim. Se a mamãe mandar dormir, eu vou sim. Se a mamãe disser assim, não pode brigar com o maninho, eu não brigo, não. Vou obedecer, vou obedecer o papai e a mamãe, eu vou obedecer. Vou obedecer, vou obedecer o papai e a mamãe, eu vou obedecer. Bebê que não guarda o brinquedo, não, não, não. Bebê que não, não come todo o papai, não, não, não. Vou obedecer, vou obedecer o papai e a mamãe, eu vou obedecer. Vou obedecer, vou obedecer o papai e a mamãe, eu vou obedecer. Ei, minha galera, tem que obedecer o papai e a mamãe, hein? E vocês sabiam que lá na nossa Bíblia, lá aquele livro que o papai do céu deixou muitas coisas escritas para nós, diz assim, lá em Mateus capítulo 15, versículo 4. Respeitem o seu pai e a sua mãe. Nós temos que respeitar, hein? Vamos fazer uma oração pedindo para o papai do céu nos ajudar? A mãozinha de oração, alíneos fechados. Papai do céu, me ajuda sempre a obedecer e respeitar o meu papai e a minha mamãe. Em nome de Jesus, amém! E a atividade de hoje é fazer tudo o que a música mandar. Nós vamos repetir o que a música mandar nós fazer. É muito legal! E com essa atividade, mamãe e papai, nós vamos estar desenvolvendo nos nossos bebês o ritmo, a coordenação, o espaço, a concentração. É muito legal! Vamos começar? Um, dois, três e... Palminhas, palminhas, nós vamos bater. Depois as mãozinhas, vamos esconder. Lá em cima, lá em cima, nós vamos bater. Depois as mãozinhas, vamos esconder. Lá embaixo, lá embaixo, nós vamos bater. Depois as mãozinhas, vamos esconder. Bem forte, bem forte, nós vamos bater. Depois as mãozinhas, vamos esconder. Bem leve, bem leve, nós vamos bater. Depois as mãozinhas, vamos esconder. Bem rápido, bem rápido, nós vamos bater. Depois as mãozinhas vamos esconder Bem devagar, bem devagar, nós vamos bater Depois as mãozinhas vamos esconder Aê, galerinha! Agora a prof. Cris quer ver vocês fazendo aí na casinha de vocês Juntinho com o papai e a mamãe Gravar o vídeo e mandar lá para a tia Karina Que depois eu vou ver também, hein? Um beijo bem grandão e até amanhã!